Gabriel, você tá fazendo que série na escola, Gabriel? Sete por um ano, tá adiantado? Quantos anos você tem? Doze tá adiantado, pô. Sete por um ano tá adiantado. Eu não é com doze anos, fazia a terceira série. Estude, Gabriel, estude. Estude pra caralho. Por você arrumar um bom emprego, talvez, mas o mais importante que você estudar hoje é pra comer gente. Estude. Porque hoje em dia, Gabriel, até pra você chupar uma pomba, tem que ter o segundo grau. Tem que ter o segundo grau pra chupar uma pomba. Esses dias eu falei isso pra amiga minha, eu falei, até pra chupar uma rola tem que ter o segundo grau. Ela falou, nada a ver. Eu chupo o pau e não tem sino médio. Não, fala por quê? Esses dias, cara, puta merda. Eu tava sentado, um tempo atrás, história real, eu tava sentado numa mesa conversando, e fazer um lá pro lado de Assis, de São Paulo, no interior, e eu tava conversando, tem uma mulher com uma psicóloga. Na mesa, sabe, corona, chutona, sabe? Peitão, todo... Ei! Ei! Aquela mulher toda montada, sabe? Você sabe que não é dela, sabe? Bichão toda no megazord, sabe no megazord? E aí, você tem na mesa, ela começou a me namorar, eu falei, o que você faz da vida? Ela falou, sou psicóloga. E eu não tenho que conversar com a psicóloga. Minhas conversas é... Bora ali. Fala o quê? Fala, ó, você sabe que... Ah, que transa, né, irmão? Ela fala o quê? Eu falei, eu sou conhecido como uma lenda. Porque eu não tenho conversa, a menina é psicóloga, cara. Ela falou, tá, mas você estudou? Eu falei, eu quero uma receita. O quê? Foi uma receita de ricotril para eu dormir. Eu fui inventando coisa. Porque eu não tenho conversa para comer, gente. E estava ilegal, eu estava enrolando, não era do jeito que eu podia. Enrolando, pará, parará. Eis que surge um amigo meu que saiu do quinto dos infernos. Esse amigo conhecido como Eduardo chegou e sentou na mesa e puxou assuntos para me foder. Ele falou, tudo bom, moça? Tudo bem? Ele falou, que legal, curti o show. Ela falou, curti o show. Aí ele falou, o que você faz da vida? Ela disse, sou psicóloga. Ele falou, nossa, em que área que você atua? Ele já abriu um leque aí, ó. Ela falou, interessante, sua pergunta virou de costas para mim. Aí ele falou, o que é você atua? Ela falou, então, que eu trabalho tanto na área pública quanto na área cívica e tanto na área privada e presto serviço para a Polícia Federal. Ele falou, nossa, como você conseguiu essa ramificação? o cara meteu uma ramificação, caralho. O que, porra, é ramificação, caralho. Eu falei, Eduardo, ela é psicóloga, ela não planta couve, não, mano. E eu não sabia mais o que falar. Eu falei, moça, eu dei uma de Dilma, sabe, na hora. eu falei, essa ramificação tem nada a ver. Vamos saudar a mandioca. E está muito a esmo isso aí, no momento aí. Estuda.